Aí está assim, uma das consequências das inovações tecnológicas das últimas décadas que determinaram diferentes formas de uso e ocupação do espaço geográfico é a instituição das chamadas cidades globais que se caracterizam por... Aí está assim, além dos inúmeros eletrodomésticos e bens eletrônicos, o automóvel produzido pela indústria fordista promoveu, a partir dos anos 50, mudanças significativas no modo de vida dos consumidores e também na habitação e nas cidades. Com a massificação do consumo de bens modernos, dos eletroeletrônicos e também do automóvel, mudaram radicalmente o modo de vida, os valores, a cultura e o conjunto do ambiente construído. Da ocupação do solo urbano até o interior da moradia, a transformação profunda. Aí está assim, uma das consequências das inovações tecnológicas das últimas décadas que determinaram diferentes formas de uso e ocupação do espaço geográfico é a instituição das chamadas cidades globais, que se caracterizam por... A. Possuir o mesmo nível de influência no cenário mundial. Não, o mesmo nível, isso que faz elas mudarem. Elas ainda estão tentando mudar, né? Tipo assim, cada uma tem seu jeito de mudar, eu acho que não é essa não. D. Fortaleceram os laços de cidadania e solidariedade entre os membros das diversas comunidades. Não é solidariedade, porque é um pouco difícil, né? As pessoas terem solidariedade no mundo de hoje. C. Constituírem um passo importante para a diminuição das desigualdades sociais causadas pela polarização social e pela segregação vã. Também acho muito difícil isso, mas o mundo vai conseguir em algum dia, né? Estão tentando, tomara que consigam. D. Terem sido diretamente pactadas pelo processo de internacionalização da economia, desencadeado a partir do final dos anos de 1970. Sim, ela está tendo um desencadeamento para a economia, as inovações, elas estão conseguindo ir tendo essa economia. Então, essa é a mais certa. E o texto aqui também, está falando sobre importantes coisas que impactam, né? Os automóveis da indústria fordista, eles conseguiram uma economia muito grande, né? Desses produtos aí, então, que está certa a letra D. E é, terem sua origem diretamente relacionadas ao processo de colonização ocidental do século XIX? Não, não faz muito sentido. Então, a resposta certa é a letra D. Então, azul.